Opa galera, aí beleza? Aqui é o Clive e como podem ver aí, finalmente saiu o famoso Pokémon Moon Black 2 Essa hacker aqui que é de Nintendo DS e eu estou jogando ela aí galera no Drive, um emulador aí de celular Olha só como a hacker é top, tem várias personagens de Alola, tem novos eventos aí Ah, vou tirar a página do criador na descrição do vídeo aí, é a página lá no Facebook, olha só Professor Rucucuí aí com o Silvele, que foda hein véi Já também o download da hacker aí pra vocês, vocês baixarem e jogarem ela Agora eu não lembro até onde ela vai, mas vai estar na descrição do vídeo Também tem Mega Evolução, olha só, tem os personagens de Alola Vai estar as características aí da hacker aí na descrição do vídeo pra vocês verem Começar aqui com uma personagem feminina A gente adianta ela aí, colocar qualquer letra aí pra ser o nome dela Pra gente ver como é que está essa hacker, que está foda demais, olha só E a gente tem o menino, o Gladion, como rival, não é? Todos os líderes de ginásio foram trocados aí por personagens de Alola Também tem, mas se eu não me engano tem todos os pokémons da 6ª geração e da 7ª E alguns das outras gerações passadas aí Então, bora lá Foda hein véi, Pokémon White Só, Pokémon Black 2 Tem novos eventos aí véi, tá foda a hacker aí Esse daqui eu acho que vai ser uma das melhores hacks de NDS aí Na minha opinião hein Mas eu creio que seja mesmo Ih, ela tá foda, mas o mapa eu acho que não tá mudado não Ah, e quem, eu nem sabia que tinha saído Quem avisou pra mim que tinha saído foi o meu parça aí O Aleph Um administrador lá do Stone Dragon Valeu aí Aleph, por ter me mandado aí a hacker E, salve pra ti aí Tamo junto Bora lá né Agora a gente vai começar Ou não né Será que os iniciais não Os 3 e Alola mesmo Glitem, Poplar e Rowlet Bem provável ser eles mesmo Pera lá Só interagir aqui Ah, agora Tinha que começar com o personagem Não foi Ah não, dá pra mim acessar o inventário agora Bora Bora ver aqui Bora lá não é Só passar logo esse diálogo Ah não é que é só o antigo do Pokémon que só tá novo Que já sei Os Paranauê e tudo aí E a gente segue em frente aí Ah, tem que colocar aí o mesmo jeito velho Tem diálogo que a porra aí Vou jogar só até lá frente Só até a graminha mesmo E aí eu encerro o vídeo Só pra nós ver como é que tá ruim Não é A gente não Tá pra mim Gravar uns 10 minutos aí Tá de boa Olha só o Gladion Que foda hein velho A mini Sprite Tá top hein E galera Se o vídeo tiver muita visualização E uns likes até razoáveis Eu posso até trazer uma série aí no canal Ou então comentem Se vocês querem série Aí a gente já traz um aí Só terminar de interagir aqui com ele E a gente segue em frente Os textos também nem foram alterados O rodo é que é lento demais hein Sem Speed hein Olha só Coloquei Speed aqui velho No Fast Founder do emulador Só pra ficar mais rapidão aqui pra nós Que tava lento demais É pra cá eu acho que é pra cá se não me engano Ou eu tenho que entrar logo no centro O Pokémon Acho que eu tenho que entrar Ah não é aqui mesmo Easy Mode Watch Sabinex tinha isso velho Desbloqueei o modo Easy Desbloqueei o modo Challenge Tem isso mesmo Pokémon White Black and White 2 Aí eu não lembro Faz tempo que eu joguei Black City E tal Aí eu não tô lembrando se Paranáui não Bora subir que é que a gente já Encerrar com a decina Quero ver como é que tá A minha Sprite do Professor Kukui Ah não foi alterado Isso aqui não olha só A Sprite da Bianca não Tá a mesminha Pra ter sido alterado hein Bora lá velho Já quero seguir em frente E a gente vai escolher esses Pokémon Mas é os mesmos Pokémon aí Vou de litem mesmo Que os outros eu já tenho Olha só Bora com o litem mesmo O Raulet deixa aí pra outra vez Vai lá ChooserU litem Beleza Eu não vou Quero dar nome a ele não Ah galera também tem os Pokerides As montarem esses Pokémon que É foda velho É Se eu não me engano é um Golgoat E Um Talonflame velho É foda pra caralho velho Vou ver se eu deixo alguma imagem aí Na tela Dos Pokerides Que tá top hein Bora lá Vai batalhar não velho Bora lá velho Quero batalhar Beleza agora a gente Ah você que já é DC Agora a gente vai batalhar não é É Olha só que top hein Esses Moonshot Olha só o Sprite Sprite tá até bacana A dele tá Ele já vem com Intimidate Ele tem Groove Ember 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 Se ele tiver golpe de água Ele já me finaliza não é Beleza Ah Tem golpe de água sim hein O Niva também dá Não tá Alterada hein Já vim com um golpe de água Já no início Beleza Já ganha Já foi já Agora só a gente seguir em frente Assim eu espero que já dê Pó voltei galera Tive que dar aqui uns Cordes aí né Que era só tutorial Chato pra caralho E aqui a gente tem um litem Eita pô Já veio a Damant Olha o nível da parada hein Eu vou inverter aqui as telas Ah não Opa fiz Descagada Aqui ó Olha só O litem Zão aí Só inverter novamente aqui Olha só Tá foda hein Deixa eu ver já com a habilidade De intimidar Aí é melhor ainda Ah eu quero só Fiquei um bagulho É isso aqui Nosso training card Olha só Feito também a Sprite daqui Tá top Bora seguir em frente agora Vou te ver Ali também vai ter tutorial de captura do pokémon Que Eu vou dar um Um corte aí tá Porque a gente já Daqui a pouco o ride Porque o ride aqui Bora ver né A bike Cadê onde é que tá a bike mesmo Aí eu não lembro Ai eu não lembro Tinha só ver se é aqui mesmo Daqui a pouco o ride Só vou registrar Ah não Já coloquei usar Porra o telon flame véi Ah Apareceu É lá e agora véi A gente vê aqui Olha só galerinha Que top hein O telon flame aqui Tá bacana demais véi Olha só Passa aqui na graminha Olha só Passa aqui na graminha Foda pra caralho hein Tá top véi Também quando vai nas cutscenes Ele também aparece Esse aqui fica top Parece ele andando O treinador Andando em cima dele Só o Widow Nem um pokémon de Alola Até o momento Só dá um Fugir Fugir dele aqui Vai ter um item A gente já pega aí E encerra o vídeo Então ele só Flatlin A gente encontra as tz aqui Eu já vou até capturar Só pra capturar mesmo né Só pra mostrar pra vocês Tá Acho que só mais um tackle E aí eu já consigo capturar ele né Showando só uma pokebola Agora Agora Acho que dá certo né A gente capturar ele Cala o goia pokebola aí Bora ver no que dá aí É Se capturou ou não Ah filho da mãe Escapou Pra jogar outra A gente vai perder mesmo O item vai desmaiar Você vai tá com 7 de HP Boa Capturamos o Flatlin Então bora ver o mininho Flatlin aí Dá uma olhada nele Dá uma olhada nele Dá uma olhada nele Ele veio com o Lonely Ele veio com o Big Pack Que eu não lembro o que faz Olha só Sprite já tá Tá bem interessante Ele veio com a Yeti Berry Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se puder deixar o seu like Se inscrever-se no canal Compartilhar o vídeo com os amigos E Isso vai me ajudar muito Ah e passei na página do criador Que vai tá na descrição do vídeo Vocês Então galera Ficar só com essa imagem top Aqui do Telonflame Então galera Até o próximo vídeo E fui Tchau Deixa o like aí galera Tchau Tchau